Bom, gente, hoje é a estreia do quadro Anjo Secreto, que com certeza vai mexer com as suas emoções. O que você faria se encontrasse uma cesta básica, uma sacola, com mantimentos, abandonada na rua, num ponto de ônibus? Nós fizemos esse teste e logo na primeira gravação, o resultado foi emocionante. Nós fomos surpreendidos pela reação comovente de uma garotinha, de apenas seis anos de idade, que estava com a tia. As duas já estão aqui, na Record hoje, mas elas pensam que estão num hotel. Mostra lá, por favor, ao vivo. A gente colocou na televisão lá, a gente colocou, acho que é a Record News. Não podem estar assistindo, senão iam saber que a gente tem a surpresa, né? Acho que uma, acho que está no banheiro, uma. Ah, é, a tia está na cama, acho que a garotinha foi lá ter um banheiro. Parece que é um hotel mesmo. E chegaram aqui vendadas, que é para que realmente não pensassem que estão aqui na Record. Daqui a pouco eu vou me disfarçar ao vivo aqui no palco e vou até lá para fazer grandes surpresas para elas. Mas agora, eu queria que vocês vissem como foi a reação da garotinha quando ela olha a cesta básica no ponto de ônibus. A gente não sabia que elas estavam passando por tanta necessidade. Agora, vejam a frase desta garotinha. Acompanhe a partir de agora. Prepare-se para se emocionar com um novo quadro do Programa do Gugu. Algo totalmente diferente do que você já viu. Uma situação que vai atiçar a curiosidade das pessoas. Além de despertar as mais diferentes reações. Contamos com uma superestrutura de câmeras escondidas, para que nenhum detalhe seja deixado para trás. Atenção, porque agora a gente tem que correr, viu? Todo mundo correndo agora, que a gente tem que se aproximar. Uma generosa cesta básica. Mas o detalhe é que ela foi montada com dois produtos de cada tipo. Ou seja, tudo em dobro. Entre os alimentos, um recado intrigante. Você pode levar tudo isso. Mas se encontrar alguém que precise mais do que você, pode doar, dividir ou escolher ficar com tudo. Estaremos te observando. Sinado Anjo Secreto. Deixamos a cesta sempre num lugar visível e acessível, como um ponto de ônibus. Praticamente impossível de não ser notada. E como diz no recado, ficamos de olho o tempo todo. Em todos os ângulos. Foram minutos de expectativa. Até que... Mobilizamos diversos profissionais e sem que a pessoa que pegou a cesta soubesse, seguimos todos os passos dela. O que será que elas vão fazer? Ficam com tudo? Ou compartilham com alguém que também precisa dos alimentos? Produção, acho que ela está lendo o bilhete agora. Seja bem-vindo ao Anjo Secreto. Logo no começo das gravações, Duas senhoras se sentam ao lado da cesta. Elas conversam, olham, mas não fazem nada. Repare que esta, com roupa mais clara, se levanta e parece ler o bilhete. Mas aí, ela faz sinal para o ônibus e segue o seu caminho. Eu me aproximo da cena usando um óculos espião que grava tudo. Até que a outra senhora também vai embora. Enquanto estou ali no local, esta mulher de amarelo aparece, acompanhada de uma garotinha. Elas são tia e sobrinha. Tia! As duas se sentam exatamente ao lado dos alimentos. Um minuto depois, a criança percebe a cesta. Elas seguem curiosas, mas eu percebo que a minha presença ali inibe qualquer tipo de reação. Decido então voltar para a nossa van. Quase três minutos depois de chegar ao ponto de ônibus, a mulher resolve pela primeira vez mexer na cesta. Veja aí. Agora, a cesta chama a atenção delas de vez. A garotinha se levanta de novo. Elas encontram o bilhete e começam a ler o que está escrito. Lembrando que o recado diz que elas podem ficar com tudo ou dividir os alimentos com alguém. Veja a incrível reação delas. As duas estão emocionadas. E a garotinha começa a nos surpreender com uma atitude de gente grande. São sete, sete, sete. São sete minutos entre a chegada e a partida. Tia e Sobrinha, finalmente, resolvem levar a cesta para casa. Ela saiu caminhando aqui pela rua, a gente vai seguir agora. Ela está visivelmente emocionada, porque a menininha leu o bilhete, que estava escrito no bilhete, e disse, tia, é um milagre, a gente precisava de alimento, precisava desse presente. Então, quer dizer, veio em boa hora e agora a gente vai se aproximar para ver o que acontece. Essas vezes era a sua? Estava lá? Não, porque eu vi que tinha uma cesta no ponto ali, e achei estranho. E aí eu vi que você estava do lado e achei que era a sua. Não, na verdade não era a minha, né? Está pesado, quer uma ajuda aí ou não? Aí eu pego, se você quiser. Vou seguir, se você quiser uma ajuda aí, que eu vi que está pesado. O que é, presente isso aqui? Está pesado mesmo, hein? Não sei. Aí ela na hora, cara, viu? Ela mandou para mim, falou, tia, olha um monte de comida. Aí eu falei, Gê, deve ser de alvo. Não, porque está cheia, né? Sim. Olha aqui. E aí ela viu um bilhete, né, Gê? E aí ela começou a ler aqui, né? Não foi, Gê? Aí eu falei para ela, falei, e aí, Gê? Ela falou assim, tia, mas falou que a gente pode levar. Tem um bilhete aqui? Deixa eu ver. Tem. Aonde? Me ajuda aqui. Deixa eu ver. O que que diz aqui? Dizendo que eu podia levar tudo ou dividir com alguém. Aí a minha amiga falou assim que a gente está precisando e depois a gente dividia. Não foi, Gê? Ah, e a comida que a gente tem, a gente doa. Doa, né? A gente divide, não é? Qual que é o nomezinho dela? É Giovana. É um milagre, Giovana? É, Gê? Por que que é um milagre? Aí tem comida, eu vou. Tem um monte de comida. Vai, chega, vai, milagre. Ela ficou feliz da vida, então. Pô, ela falou assim para mim, então, está vendo? Está vendo, tia? Tudo que a gente pede, Deus ouve. Então, as minhas coisas que eu tanto pedi, eu também vou ganhar. Nossa. Aí eu falei, se eles querem falar que é dele, só diz que eu vou pedir desculpa. Andamos quase um quilômetro durante doze minutos. Quando finalmente chegamos no destino final, na casa delas, revelo o que está acontecendo. Quero que você faça bom proveito, tá? E vou te dar parabéns pelo que você fez agora e pelo que você me falou. E eu quero revelar uma coisa para você, que na verdade, não só eu estou orgulhoso de te conhecer, mas o Brasil inteiro está orgulhoso, porque você acabou de participar do quadro Anjo Secreto do programa do Gugu. Dá um beijo aqui, dá um beijo aqui. Tudo isso aqui é para fazer o bem para o próximo. Então, você pode usar na sua casa, você pode compartilhar com quem você quiser, com uma amiga, com uma vizinha, com alguém da igreja. Agora é com você, tá bom? Não tenho nem palavras. Tá feliz? Muito. É? Muito mesmo. O que você tem a dizer nesse momento? Eu só queria agradecer, porque a gente pede tanto, né, para Deus. A gente pede, sabe, a provisão. E a gente, na verdade, não sabe de onde que vai vir. E no fim, olha aí, Deus mandou um anjo realmente. Para nos abençoar. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado vocês na nossa vida. Não sei de que forma, né? Mas, muito obrigada mesmo. Obrigada.